Martim WF, o brabo de BH Ela quis conhecer meu cafofitão, vou te mostrar quem manda Puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra Puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra Ela voltou de pra na bamba, de tanta macetada que tomou essa piranha Só que aqui no meu cafofo se move, vem com a maldade, eu vou te chamar forte, eu morro Tu tem carinha de anjo, mas gosta, tá pegando a do molecote Tapa na cara, na tocha, até foca, pego de jeito, ela pede que foca Não se acostuma, quer só pedir, ela vai embora amanhã, eu não quero que foca Tapa na cara, na tocha, até foca, 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 foca Amassa que tipo dos fluxos, eita porra, baralho Martim WF, o brabo de BH Ela quis conhecer meu cafofitão, vou te mostrar quem manda Puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra Puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra Ela voltou de pra na bamba, de tanta macetada que tomou essa piranha Puxando o cabelo dela, de tanta macetada que tomou essa piranha Só que aqui no meu cafofo se move, vem com a maldade, eu vou te chamar forte, eu morro Tu tem carinha de anjo, mas gosta, tá pegando a do molecote Tapa na cara, na tocha, até foca, pego de jeito, ela pede que foca Não se acostuma que sou piti, ela vai embora amanhã, eu não quero que foca Tá custo que sou piti, ela vai embora amanhã, eu não quero que foca Tapa na cara, na tocha, até foca, 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 foca Tapa na cara, na tocha, até foca, foca, foca Amassa o ritmo dos fluxos Eita porra, caralho